I miss the day summer, sweet and life I miss the conversation I'm searching for a song tonight Olá meus amores e minhas amores, tudo bom? Gente, hoje vamos falar sobre produtos de cabelo Então se você já está curiosa, amiga, deixa o seu like Se inscreva aqui no canal pra você fazer parte dessa família que está crescendo Estamos quase completando 30 mil inscritos aqui no canal 30k, gente, 30k de gente, aqui eu vi esse estilo Então, amiga, se inscreva aqui que eu estou te esperando, tá? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês todos, todos Eu não vou deixar passar um, todos os produtos de cabelo que eu tenho aqui na minha casa Pra vocês verem, gente, alguns produtinhos que deram certo Outros produtos que eu tenho, mas são uma porcaria E eu já quero falar tudo nesse vídeo pra vocês Então vamos lá, pra esse vídeo não ficar longo Vem comigo que eu vou contar tudo e vou mostrar tudo pra vocês Bom, gente, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês todos os shampoos e condicionador Todos os casadinhos que eu tenho aqui Eu não vou poder falar um por um, mas a maioria deles já tem resenha aqui no canal E, gente, eu só fiquei com aqueles que realmente eu gosto de verdade Ó, essa daqui é a linha Alce Que eu sempre falo pra vocês que eu amo ela Eu nunca vou ficar sem ela porque é uma linha maravilhosa Essa que eu amo muito Ela é importada e é muito boa E agora tá vendendo com preço super bom aqui no Brasil Essa daqui é da Bio Estratos Essas duas aqui, olha Essa daqui é a linha pós-química Que tem um cheiro maravilhoso Deixa o cabelo com cheiro de rica, sabe? E essa daqui é a linha anti-caspa Às vezes quando eu acho que a minha cabeça tá coçando assim Tá com caspa, eu uso ela Mas não uso sempre E esse daqui eu amo ele O creme de hidratação dele acabou Mas eu amo, gente Já vou ter que comprar outro Essa daqui é a linha Desmaia Cabelo Da Forever Lise É uma linha maravilhosa Ela é um pouco cara Mas é muito boa Porque, tipo, o shampoo vem 500ml E dura bastante E a máscara é super consistente E eu gosto muito Porque realmente deixa o cabelo, assim, super alinhado Do lado de cá eu tenho essa linha Que eu recebi da Probelly Que é Força Ultra Eu recebi essa daqui, a máscara O shampoo e o condicionador Tem a linha pós-química também da Probelly Que eu amo É muito boa E veio a máscara também Todas elas são super consistentes E esses são os dois kitzinhos que eu tenho da Probelly Que eu gosto muito de usar Eu descobri essa linha nova aqui Que tem resenha aqui no canal Que é da Bela Recatada Que é lisa fria E deixa o cabelo super alinhado E também tem cheiro de rico, gente Vocês passam no cabelo Que vocês vão ficar encantada Tem resenha dela aqui no canal Então se vocês estão curiosos pra saber Corre aqui pra ver Tem essa linha aqui da Pantene também, gente Que eu liberei resenha dela Tem pouco tempo aqui no canal Foi esses dias agora E ela é maravilhosa Eu gostei muito dela Porque deixa o cabelo super leve E eu tô usando bastante ela esses dias agora Tem dessa linha da Sage também Que é uma marca nova De shampoo e condicionador Ela é um pouquinho cara Mas é uma marca muito boa Eu recebi deles E eu amei Essa máscara aqui então Foi o produto que eu mais amei Dessa linha O shampoo e condicionador Tem um cheiro maravilhoso Mas a máscara dá uma potência Totalmente diferente no cabelo Fica top Tem esse daqui também Tem esse daqui também, gente Que eu não sei a marca dela É Cote, não sei, olha Dá uma olhadinha Que eu nunca unho Não sei a marca dela É pós-química também Eu tenho aqui uns 3 ou 4 Shampoo pós-química Que eu amo Porque como eu uso química Eu faço às vezes inteligente no cabelo E faço botox Eu acho legal eu cuidar meu cabelo Com shampoo e condicionador pós-química A máscara dela também é muito boa Só que eu não tenho mais ela Porque acabou Tem essa linha aqui Liso com força da Rasca Que é um produtinho também Que eu amei Eu recebi da Rasca também E eu gostei muito Tem a máscara deles, olha Que eu recebi depois E tem a máscarazinha pequenininha Que essa aqui minha tá quase acabando Daí eu vou começar a usar essa daqui Mas é uma linha muito boa pra cabelo liso Quem tá procurando uma linha aí pra cabelo liso Ótima É essa daqui que eu estou amando muito E tem resenha dela aqui no canal também, gente Tem essa aqui também Da Ox Que é uma linha barata E muito boa Tem o shampoo e condicionador E a máscara É Ox hidratante E eu amo eles de verdade, gente Que é uma linha barata Super boa O shampoo e condicionador Acho que é 10 reais cada um E a máscara Não tem mais o preço aqui Mas deve ser uns 15 reais mais ou menos Eu acho que vale super a pena O investimento nela Tem esse daqui também Que eu ganhei da Muriel Que é a linha Bomboliz Que ela serve pra cabelo Tanto para os lisos naturais Ou alisados E eu acho isso muito legal Porque aí Todo mundo pode usar Todo mundo pode curtir Tem a máscara dela Que é maravilhosa também Que ela é super É... Consistente também Todas as máscaras que Eu mostrei aqui pra vocês Elas são super consistentes Eu amo elas Tem essa aqui da Haskell também Que eu ganhei Que é a linha Cavalo Forte É uma amostrinha É... Força, brilho, crescimento Ajuda no crescimento Fortalecimento do cabelo E essa linha da Haskell Também é muito boa Tanto essa Quanto essa daqui Da Liso com Força E gente Eu comprei também Esse creme de hidratação Da Neutrox Que é muito barato Olha Eu paguei 17,75 Mas eu ainda não experimentei E não posso falar Muita coisa deles Mas como tá aqui No meu creme De hidratação Eu quis trazer pra vocês E também quero indicar Esses dois olhinhos aqui Ó Óleo Esse daqui É o óleo de argã Da Probele E esse daqui É o super óleo 8 da Fructis Então olha aqui Pra vocês verem Que eu realmente uso Olha Eu amo misturar Esses óleos Com as máscaras Olha Esse aqui já tá quase acabando Nem sei se vende mais Esse óleo aqui da Fructis Mas eu sei que esse da Probele Aqui vende Então vale investimento E tem esse daqui também Olha Que é o protetor térmico Da Probele Que eu também amo Que é ó Barreira anti-umidade Termoativo Óleo de argã E pra caixinha Mesmo quando eu não seco Cabelo no secador Que é raro secar cabelo no secador Eu sempre uso ele Eu espirro um cadinho No cabelo e saio Acho que eu tô de vanda Bom gente Esses são os meus produtinhos De cabelo Eu tenho Algumas coisinhas aqui De hidratação também Tipo o Bepontol Óleo de coco Outras coisas Se vocês quiserem Eu posso trazer um outro vídeo Falando sobre esse Senão esse ia ficar muito grande Tá Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom Bom gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa muito like aqui Deixa aqui nos comentários Se algum desses produtinhos Vocês já estão em casa Se algum desses produtinhos Vocês ficaram curiosas Pra experimentar A maioria desses Que eu mostrei aqui pra vocês Eu já tenho resenha deles Aqui no canal Então procura aqui no canal Pra vocês verem Que eu falei sobre eles Se é bom Se é ruim E coisa e tal Tá bom Me siga lá no meu Instagram E é só amiga Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau